O esporte está no mercado sim para contratar três jogadores, entre eles dois atacantes. Não é o momento e a direção não quer falar e está certo. O esporte está envolvido nas sinais do Campeonato Pernambucano, na final da Copa do Nordeste, na estreia da terceira fase da Copa do Brasil e na estreia da Série B, no dia 14 ou 15 contra a equipe do CRB. Esse mês de abril é um mês intenso para o esporte. Mas cá para nós, o esporte não se descuidou. A pedido do Enderson Moreira, o esporte está sim monitorando três jogadores, dois atacantes, um atacante de área e um atacante de ala, ou seja, um de beirada, um jogador que joga pela ponta. Isso sim o esporte está monitorando, mas não vai falar sobre esse assunto, não vai anunciar até terminar realmente esse mês de abril intenso para o clube. Afinal de contas, o esporte vive um abril espetacular, mas vai ter que abrir o olho também. Por quê? Finais do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, estreia na terceira fase da Copa do Brasil e estreia na Série B. Quer dizer, vai ser um mês de muitos jogos para a equipe do esporte e jogos decisivos e importantes. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Aqui o joinha, o like, dá essa moral pra gente. Vai aqui embaixo, aperta aqui. Like, joinha, gostei. Isso, comenta pra todo mundo. É isso, fala do nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Comenta aqui embaixo sua opinião importante. Você acha que o esporte está certo em contratar três jogadores? O elenco já está pronto? Você acha que precisa de mais jogadores? Enfim, dê a sua opinião aqui. É muito importante. Pega aqui, compartilhar, copie o link. Aí joga aí nos grupos do WhatsApp, no Telegram, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, hein? Que é a recorde da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Pode apostar com apenas um real. Tudo muito rápido, via Pix, pra sacar, pra depositar. Além disso, as melhores cotações estão aqui na Bet Nacional. Campeão interativo com estatística, jogos ao vivo, tecnologia pra parar o jogo. Ah, meu amigo, é 100% seguro e confiável. É, e tem suporte 24 horas. Além disso, né, eu falei, as melhores cotações. Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet do Pernambucano, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros. Vamos lá. O esporte contratou o zagueiro Alisson Cassiano, né? 28 anos, tava na ferroviária de São Paulo. O jogador, inclusive, já tá, foi apresentado. O esporte precisava de um zagueiro destro, que o próprio técnico Enderson Moreira acabou falando. Mas aí o esporte vai pro mercado pra contratar mais um meia e dois atacantes. Um atacante de área, um atacante de beirada, de lateral de campo, tá? Esses são os nomes, são as posições que o esporte está atrás. Os nomes a gente tá procurando. Mas a direção não quer falar sobre isso. Inclusive, a gente, não, não, não vai contratar, tal. Mas é verdade. O esporte tá, sim, monitorando esses jogadores. Eu não sei se esses jogadores já estão apalavrados. Também não sei. Pode ser que o esporte já tenha, né, definido um pré-contrato, algo desse tipo. Mas o esporte vai contratar esses três jogadores, sim, senhor, informação que eu tenho, tá? Só que não vai, nesse momento, né, o foco principal do esporte, e tá certíssimo. Tá certíssimo aqui. Eu, como jornalista, posso falar. O esporte não pode. O esporte tem que focar o grupo, fechar o grupo, unir o grupo, porque tem, meu amigo, as semifinais do Campeonato Pernambucano, já na sexta-feira, agora, o jogo contra o Santa Cruz ou Petrolina. Na próxima semana já tem a Copa do Nordeste, isso, Copa do Nordeste. Aliás, desculpa, tem a Copa do Brasil, sim, senhor, na próxima, dessa semana que vem, a 8, né, dessa terça que vem, a 8. Nesta terça-feira, é isso mesmo, a 8, é verdade. Dia 12, já tem Copa do Brasil. E depois já tem Campeonato Brasileiro, dia 14 ou 15, já tem Campeonato Brasileiro, sim, senhor. Estreia contra o CRB, lá em Maceió. Aí, na semana seguinte, na quarta-feira, dia 19, já tem a final da Copa do Nordeste contra a equipe do Ceará. Primeiro jogo lá na Arena Castelão. Enfim, aí tem jogo da volta contra o Curitiba, também pela Copa do Brasil. Enfim, são quatro competições ao mesmo tempo, meu amigo. São quatro competições ao mesmo tempo. finais do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B, que começa dia 14 agora, galera. 14 agora, quer dizer, a gente está aí dia 4, né, isso, dia 4. Daqui a 10 dias começa a competição, então, é um mês intenso para a equipe do esporte. E eu vou alertar aqui sobre essas contratações que o esporte vai fazer, e a pedido do técnico Anderson Moreira, é para formar um grupo forte, porque essa Série B é muito, muito, muito longa, são 38 rodadas. Aí tem contusão, tem jogador que vai sair, tem jogador que tem uma baixa e você precisa recuperar e tem que ter outra disposição. Tem cartões, enfim, tem muita coisa. O esporte já está, sim, cuidando desse assunto, a pedido do técnico Anderson Moreira. Bom, tem muita gente dizendo, Roberto, o esporte precisa ganhar essas competições, porque senão pode ser que tenha uma desarmonia no grupo. Não, eu acho que o esporte hoje, ele tem uma filosofia diferente e tem que ter. Se perder uma, duas ou, sei lá, as três competições, não tem que parar o trabalho. O trabalho está dando certo. O esporte tem que continuar, reforçar e continuar. E ver alguns jogadores que não vão dar sequência para uma competição como é a Série B. que esse é o principal objetivo do esporte, para voltar para a Série A, para ter um patamar financeiro muito, muito, muito superior ao da Série B. Então, esse é o aspecto. Claro que vai entrar muita grana, o esporte está fazendo parte aí da Liga Forte Futebol ou da Libra, qualquer um que vier, vem muito dinheiro. Mas jogar uma Série A é muito importante. Claro, o esporte vai jogar contra o Santa Cruz ou o Petrolina, o esporte é favorito, é CCO. O esporte é favorito para ganhar um campeonato pernambucano, é CCO. O esporte hoje deu mais liga do que o Ceará, é mais, eu acho que tem uma condição melhor. É um ligeiro favoritismo contra o Ceará na Copa do Nordeste, sim, senhor. Contra o Curitiba, o esporte também, ao meu modo de ver, na Copa do Brasil, também leva um certo favoritismo. Primeiro jogo lá, o esporte tem que saber jogar, trazer o jogo da volta aqui para Recife, para a Ilha do Retiro, e saber também jogar, porque o primeiro jogo é muito importante. Se você faz um bom resultado, você já vem mais consciente da responsabilidade de saber o que você tem que fazer no segundo jogo. Então, a intensidade desse mês de abril vai ser gigante para o time do esporte. Eu vou entrar em detalhes sobre todos os jogos, só estou dando um toque aqui sobre as contratações que o esporte precisa e que vai fazer. O esporte precisa, sim, desses três jogadores, um meia e dois atacantes. O esporte precisa hoje, o esporte tem um meia só, que é o Jorginho, com essa qualidade. E tem o Juba, que faz essa função, mas hoje ele está mais de atacante. E até o final de agosto ele vai jogar pelo esporte para depois se transferir para a equipe do Bahia. Pelo menos é o que se fala, a não ser que tenha uma reviravolta nesse caso. Mas, por enquanto, é isso que está na cartilha. Bom, mas o esporte está monitorando, sim, esses três jogadores, que é o principal assunto aqui no nosso comentário agora. E é dentro dessa filosofia do Anderson Moreira de não falar nomes, de não especular nomes e de ir em busca desses jogadores que o esporte necessita para disputar uma Série B que é muito longa. Tem mais um detalhe. Jogadores da base vão receber oportunidade, mas não vão ser jogados aos lirrões, como a gente poderia dizer, teoricamente. Não tem que jogar os caras para ter uma responsabilidade para decidir. O esporte vai ter que ter cautela, inteligência, jogar o atleta na hora certa, porque ele tem qualidade. Mas tem o fator psicológico. Você entra num time voando, qualquer jogador mesmo, às vezes mais experiente, não encaixa. E aí você deixa a oportunidade escapar. E principalmente para esses garotos do esporte que estão recebendo, aos poucos, essas oportunidades. O próprio garoto Renzo, que estreou no time principal e fez gol diante da equipe do Central, é um desses jogadores que a equipe do esporte está trabalhando. E tem outros atletas, sim. Paulinho, os dois volantes, que tem qualidade. Enfim, o time do esporte sabe que tem uma base boa, mas não pode jogar de imediato esses caras para resolver. Não é assim. Tem que ser gradativamente e aos poucos. Dando principalmente a condição do atleta. Saber que vai entrar em responsabilidade é do técnico. Eu acho que o Anderson Moreira tem esse papel importante nesse momento, nessa situação da equipe do esporte e dessa garotada. Que é ouro puro, meu amigo. Agora tem que saber lapidar. Porque, na verdade, o esporte tem esses garotos e os garotos têm muito futuro. E vão render muito para a equipe do esporte, que é o do Recife, na minha opinião. Galera, não esquece o like e o joinha. A gente volta comentando mais, principalmente sobre essa maratona de jogos da equipe do esporte. Fazer um comentário com detalhes aqui. Até porque é um trabalho da fisiologia do esporte, do departamento físico do esporte. Enfim, vou falar mais sobre esses jogos de abril que serão decididos, decisivos para a equipe do esporte. Vou falar aqui no canal. Mas não esquece o like e o joinha. Gostei, comenta aqui embaixo. Deixa aqui a sua opinião. É muito importante para a gente. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau.